A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir Correndo de isolamento e o seu rei está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui com o tempo e que eu tentei Não podem vir, não podem ver, sempre um bom menino deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Me vestou, me vestou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar A tempestade vem, o fio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece sempre melhor Se me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar, os meus limites vou testar A liberdade vem, enfim, pra mim Me vestou, me vestou, com o céu e o vento andar Me vestou, me vestou, não vou me ver chorar Aqui estou eu e vou gritar A tempestade vem, a tempestade vem Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, me vestou, com o céu e o vento andar Estou, me vestou, com o céu e o vento andar Estou, me vestou, é tipo de mudar Pra mim, estou vendo a luz brilhar A tempestade vem, o fio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece sempre melhor Os meus filhos controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar, os meus limites